Aquela região do flechal de cima é uma região de risco de desabamento de encosta. Está lá, você entrar agora no site, quem quiser entrar, agora o mapa do CPRM digita Maceió. O flechal de cima é ali em frente e ali é a HPP. É a parte de cima. Ali está mapeado no governo federal como área de possível desabamento. Outra coisa, embaixo é a de proteção ambiental. Tudo bem que ali já está ocupada, aquela região é ocupada desde 1820. É um APP ali embaixo? É, é um APP. Então, assim, aí a gente mostrou que existe isolamento social, porque existe ali o bebedouro, que não existe mais. Então, imagina, os caras estão isolados no final. Entre a encosta, o risco de geológico, de desabamento e a lagoa que está afundando. E aí? E aí, você está meio que cercado. E aí, do lado de cá, onde existia alguma fuga e não existe mais, porque o bebedouro está afundando, a mina colapsou. Essas pessoas estão ilhadas. Totalmente ilhadas. Sem saída, gente. Sem saída. E aí, o que acontece? Como o Ricardo Melro foi chefe do Ministério Público Estadual, existia essa briga política entre municípios. Porque, se hoje o Ricardo Melro conseguisse ganhar essa ação, a prefeitura ia ficar desmoralizada. Porque o Estado... Porque está ligado, a deficiência do Estado... Então, assim, aí os caras ficam deixando essa população sofrer por uma questão política. Eles deviam se unir e tentar salvar essa população. Então, assim... É o que é macio. Parece briga de dois meninos, né? É, é. Então, isso utiliza. Seria, no mínimo, humano. Então, aí... Obrigado.